Música Bem, antes de começar nosso estudo, queremos te apresentar o kit Conhecendo Israel. Uma série de programas gravados em Israel, junto com a Suzy, onde ali pudemos ir desde o norte de Israel, desde a Galiléia, até passando pela margem do Jordão, passando por Jerusalém, por Nazaré, vindo até o Mar Morto. E foi tão lindo gravar em cada um desses lugares bíblicos, falando a respeito do amor de Deus, a respeito das coisas acontecidas ali. É um tesouro para você ter em sua casa, assistir com a família e poder viajar a Israel dentro de casa mesmo. Ok? Está à sua disposição no nosso site. Vamos ao nosso estudo de hoje. Bem, falando de família, falando de Samuel, o filho esperado. Hoje nós vemos que há crianças que vêm ao mundo indesejadas. Crianças que chegam num momento, às vezes é a mãe solteira, às vezes os pais já não tinham planejado ter mais filhos, às vezes a criança vem ao mundo fruto de uma violência. E como é isto? Crianças que vêm ao mundo sem nenhuma espera, nenhum ato de amor para a sua chegada. Crianças que já são desprezadas ou crianças que já estão rejeitadas desde o ventre. Mas como é importante que a criança seja esperada, sonhada. Demos de ter o cuidado porque quando se sonha demais pode estragar o filho com superproteção. E quando não se espera pode estragar o filho por rejeição. Tanto a superproteção quanto a rejeição são coisas negativas, são coisas muito ruins que vão influenciar em toda a vida e prejudicar por toda a vida. É importante que os filhos ocupem o seu lugar da maneira correta, no coração dos pais e na família. Isso é muito importante. E se uma criança veio fora de hora, veio não esperada, ou veio um menino e você queria uma menina, veio uma menina e você queria um menino, é importante que a criança ao chegar no lar, ela seja aceita, ela seja bem recebida, ela seja abraçada, ela seja bem cuidada. Nós sabemos de histórias de crianças que dependendo do momento que a família vivia, quando a criança nasce, nasce aquela criança irritada, aquela criança chorona, aquela criança doentinha, aquela criança sempre problemática, sempre difícil, porque o período da gestação foi um período conturbado, foi um período difícil. É tão ruim isso, quando está tudo calmo, tudo tranquilo, e a criança vem planejada, parece que até a criança já nasce tranquila, já dorme bem à noite, já não dá trabalho. Como é importante que os pais se preparem. Mas se preparem não apenas para o seu planejamento, se preparem para a vontade de Deus no seu lar, se preparem para Deus lhes conceder filhos segundo o seu querer. Eu acho muito lindo aquele texto das Escrituras em João capítulo 1, quando João disse que a respeito dos filhos de Deus, a todos que o receberam, deu-lhes serem chamados filhos de Deus. Então ele completa dizendo, Então ele cita aqui alguns modos como as crianças podem vir ao mundo, pela vontade da carne, ou seja, pela paixão, pelo adultério, pela prostituição, ou do sangue, ou seja, pela violência. E também a maneira correta, pela vontade do varão, ou seja, dentro do lar, dentro do aconchego da família, dentro desta proteção. Mas é importante que todas as crianças venham ao mundo sabendo que são amadas por Deus, podendo sentir este amor, e podendo experimentar este amor na sua vida, na mais tenra infância. Samuel foi um filho esperado. Samuel foi uma resposta de oração, uma resposta de Deus para Ana e para a sua família. Olha o que a palavra diz em 1 Samuel capítulo 1, do verso 19 ao 28. Diz assim, Vamos parar aqui no texto, Quando Ana pediu a Deus um filho, e ela chorou diante do Senhor, ela orou dizendo, Deus, se tu me deres um filho, eu o trarei como devolvido ao Senhor. E Deus lhe deu. Deus lhe deu o filho no tempo certo. Deus lhe deu Samuel. Samuel. Diz que assim que ela orou, levantaram cedo, e a primeira coisa que fizeram, antes de viajar, adoraram ao Senhor. Adoraram ao Senhor. Quando tudo começa bem, vai bem a vida toda. Quando tudo começa mal, vai mal. E pode ir mal a vida toda, se não houver uma interrupção pelo perdão de Deus, e pela bênção do Senhor. É preciso começar bem. É preciso o lar começar bem. É preciso o casal começar bem. É preciso que as coisas sejam feitas da maneira de Deus, como Deus estabeleceu, para que possam ir bem até o final. As crianças precisam chegar no lar que começa bem. Os pais de Samuel adoraram, antes dele nascer. Antes de Samuel nascer, eles já estavam adorando ao Senhor, pedindo a sua bênção sobre a criança que viria, sobre a promessa que o Senhor estava lhes dando. Adoraram ao Senhor, e voltaram, e chegaram em sua casa. E diz que ao chegaram em casa, coabitou Eucana com Ana, sua mulher, e lembrando-se dela o Senhor, ela concebeu. E passado o devido tempo, teve o filho, a quem chamou Samuel, porque disse, do Senhor o pedi. Os nomes hebraicos, todos têm o significado. Samuel, pedido de Deus, do Senhor o pedi. Os nomes são tão importantes, porque eles vão definir a jornada, vão definir a vida da pessoa. Houve um homem que nasceu, e teve um nome chamado, era chamado Jabes. E Jabes significa dor, sofrimento. E Jabes cresceu com aquele nome, e ele não queria mais aquele nome. Então, ele orou a Deus, ele disse, Deus, muda o meu nome, muda a minha sorte. Eu não quero ser dor, sofrimento, mas eu quero que o Senhor me abençoe. Eu quero ser uma benção. Eu quero que o Senhor me abençoe, que o Senhor alargue as minhas fronteiras, que o Senhor me ajude, para que eu seja uma benção, e um abençoador. E Deus ouviu a oração de Jabes, e mudou o seu nome, mudou a sua história, e mudou o seu percurso. Deus, ele muda todas as coisas, e ele faz tudo caminhar bem, dentro de um propósito. É muito lindo, quando nós podemos estudar aqui, na vida de Samuel, e podemos ver quem foi Samuel. Como Deus o usou de uma maneira tão linda. Por quê? Porque tudo começou bem. Tudo começou na vida de Samuel, dentro de um propósito do Senhor. Começou com a família, buscando a Deus, orando a Deus, pedindo um filho, adorando o Senhor. Antes mesmo de receber a resposta, antes de receber, adoraram ao Senhor. Não sei se você está sonhando com um filho, está buscando, está orando, mas lembre-se de adorar. Quando nós adoramos a Deus, nós o reconhecemos como Deus, como Deus capaz de nos abençoar, de nos dar não só o que lhe pedimos, mas de fazer infinitamente mais do que tudo isto. Deus é fiel. Deus é fiel, e ele trabalha para aquele que nele espera. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós esperamos no Senhor, quando nós buscamos o Senhor, de todo o nosso coração, nós recebemos estas bênçãos maravilhosas. Deus cuida, Deus faz, Deus dá. Deus, este Deus maravilhoso. Nasceu Samuel, e diz o texto aqui, Ana, ela teve um coração muito forte, porque quando a gente tem um filho, ainda mais o primeiro, a gente se apega. Aquela coisinha tão linda, aquele bebezinho tão inocente, tão purinho, tão cheio dos céus, tão cheio de Deus, e pensar de entregar, de ficar sem o filho, por toda a vida. ela disse, eu não vou subir, porque quando eu for, é para deixar o nosso filho lá. Quando eu subir para adorar, é para deixar a criança. Eu não vou subir agora, porque eu tenho de cuidar dele, até que ele seja desmamado, e eu possa levá-lo para ele ficar, para servir ao Senhor, para sempre. Como é importante, quando a criança vem ao nosso lar, vem ao mundo, a gente já ter esse entendimento de entregá-la ao Senhor, de consagrar o filho a Deus, de dar para o Senhor, de consagrar. Nós sabemos que isto tem um grande peso no mundo espiritual, a consagração de uma criança a Deus. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu estava em Brasília, eu tinha ido para ministrar ali em Brasília, e lá, na hora do almoço, estavam alguns outros preletores e cantores, e a gente se assentou para conversar, e bater um papo, e ali estava o Wesley, do grupo, aquele antigo grupo, eu não sei se era bem o Logos, ou Vencedores por Cristo, e parece que o Logos. E então, eles, a pergunta que a gente faz, por se chamar Wesley, Wesley, você tem esse nome Wesley, seus pais eram metodistas? Porque John Wesley, Carlos Wesley, são os fundadores da Igreja Metodista. e ele disse, não, não eram metodistas, nem eram crentes. Oh, mas se nem eram crentes, como você teve esse nome escolhido assim? E ele contou a história do seu nome. Ele disse que nasceu em Goiás, lá na cidade de Mineiros, e a mãe não tinha recursos para pagar pelo parto, seus pais não podiam pagar os serviços médicos. Então, uma irmã da igreja, que trabalhava no hospital, pediu ao diretor do hospital, para fazer o parto daquela senhora. E ele disse, olha, tudo bem, podemos fazer sim. E ela veio, e teve um menino, e quando nasceu o menino, ali na sala de parto, ela disse ao médico, doutor, era o doutor Swaill, ela disse, doutor, eu não tenho como te pagar, eu não tenho como te agradecer. Então, eu quero que o senhor seja padrinho do meu filho. Mas, padrinho é na igreja católica, na igreja evangélica não tem padrinho. O padrinho é aquele que vai batizar a criança lá na igreja católica. E o médico era crente. E ele disse, olha, não vai dar para eu ser padrinho da criança, porque nós somos crentes, e o padre lá não vai aceitar. mas tudo bem. E ela disse, então, o senhor vai ter a honra de escolher o nome do menino. Ele falou, ok, mas era muito sério escolher o nome da criança. Então, ele foi lá para o seu consultório, orou a Deus, disse, Deus, que nome essa criança vai ter? E sobre a sua mesa, tinha um livro sobre a vida de Wesley. E Deus lhe falou, este vai ser o nome do menino. E ele escreveu num papel, Wesley, entregou para aquela mãe e disse, este vai ser o nome do menino. Deus mesmo escolheu este nome. E ali na sala de parto, ele pegou o bebê nos braços, e orou dizendo, Deus, aqui está o pequeno Wesley, eu o consagro a ti, eu o consagro para a tua glória, para o teu louvor, e que como John Wesley pregou a tua palavra, Carlos Wesley compôs tantos hinos de louvor a ti, que o pequeno Wesley venha a ser como estes homens de Deus, pregador da tua palavra e um adorador do Senhor. E orou, entregou o menino para a mãe e nunca mais viu aquela mãe. E o tempo passou, o menino foi criado num lar que não conhecia o Senhor, cresceu, foi ser um hippie. Estava nas ruas, fazendo as suas bijuterias como hippie, conheceu uma moça chamada Marlene, estavam ali pelas ruas, vivendo daquela maneira como os hippies. E um dia, a Marlene chegou para ele e disse, ô bicho, olha aqui, ganhei uma bíblia. Um cara aí me deu uma bíblia. Ele falou, ô que legal, vamos ler. E eles começaram a ler o Apocalipse. Logo o Apocalipse. E ele achou muito maravilhoso o livro do Apocalipse, que fala de besta, que fala de coisas tão grandes que vão acontecer. Ele falou, ô que negócio interessante. Mas ele não estava entendendo. E um amigo hippie, que era um jovem que conhecia o Evangelho, estava desviado dos caminhos do Senhor, chegou para ele e disse, ô que você está lendo bíblia? E ele disse, sim, mas olha aqui, eu estou lendo Apocalipse. E é um livro muito legal. E ele, o amigo perguntou, você está entendendo? Ele disse, não, não entendi nada, só achei legal. E ele perguntou, você quer entender? Você quer compreender? Ele disse, eu quero. Ele disse, olha, na igreja ali, mostrou onde era o endereço, um pastor é meu amigo. Ele sabe tudo do Apocalipse. Ele vai te ensinar tudo desse livro. É muito legal mesmo. Vai lá. Wesley foi com a Marlene, pôs o violão nas costas, foi na igreja, era uma quarta-feira, chegou lá à noite e disse ao pastor, olha, eu quero que o senhor me ensine, eu trouxe aqui a Bíblia que eu ganhei, quero que o senhor me ensine sobre o Apocalipse. E em troca, eu trouxe meu violão, eu vou cantar para o senhor, é o que eu sei fazer, o que eu posso fazer, posso cantar. E o pastor disse, tudo bem, vou te ensinar sobre o Apocalipse, quero ouvir suas canções, entrem, nós vamos ter um culto agora. E aquela noite, foi a noite maravilhosa da vida dele, quando ele entregou sua vida a Jesus, conheceu o senhor, e começou a compor canções de adoração. Mas ele não sabia nada a respeito do seu nome, simplesmente sabia que chamava Wesley, e todo mundo lhe perguntava, seus pais são metodistas, e ele dizia, não, meus pais nem crentes são. E um dia ele estava no Rio de Janeiro, pregando numa igreja presbiteriana, e ali, quando ele se apresentou, e falou sobre o seu nome, um velhinho lá no fundo, levantou o dedo, chegou na frente, e disse, você chama Wesley, tal, tal, falou o seu sobrenome, você nasceu na cidade de Mineiro, sim, sua mãe chama fulana de tal, sim, pois eu sou o médico que fez o seu parto, o parto da sua mãe. E eu sou o médico que escolhi o seu nome, e contou para ele a história, de como ele foi consagrado ao senhor, ali na sala de parto. Que importância sobre a vida de uma criança, alguma coisa que foi ministrada, quando ainda bebê. Como é importante saber, da autoridade sobre a vida de uma criança, que vai caminhar sobre a vida dela toda, seja bênção ou maldição. As maldições têm de ser cortadas, quebradas da vida das crianças, e as bênçãos devem fluir por toda a vida. Samuel estava ali servindo ao senhor, e Ana disse, eu vou levá-lo, eu vou levá-lo para ficar para sempre. O texto diz, respondeu-lhe o cana seu marido, faz o que melhor te agrade, fique até que o desmames, tão somente confirme o senhor a sua palavra. Assim ficou a mulher e criou o menino ao peito, até que o desmamou. Havendo o desmamado, levou-o consigo com um novilho de três anos, um efa de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do senhor a Siló. Era um menino ainda muito criança. E molaram o novilho, e o trouxeram, o menino a ele. E ela disse, ah, senhor meu, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que esteve aqui contigo, orando ao senhor. Por este menino orava eu. E o senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago como devolvido ao senhor por todos os dias que viver, pois do senhor o pedi. E eles adoraram ali o senhor. Ana chega diante de Eli e diz, eu sou aquela mulher, aquela mulher que há um ano atrás, há tanto tempo atrás, esteve aqui orando, pedindo por um filho. Este é o filho que Deus deu. E eu agora o trago devolvido ao senhor. Eu o pedi do senhor, e eu o trago ao senhor. E ele ficará para servir ao senhor durante toda a sua vida. Ele vai ficar aqui. Eu imagino o coração de Eli, eu imagino o coração de Samuel, o coração de Ana, de Eucana, com aquela entrega. Um momento muito especial, um momento de consagração, um momento de desprendimento, um momento de adoração. Nós adoramos a Deus quando lhe entregamos e consagramos os nossos filhos. Nossos filhos vêm de Deus e devem ser criados para Deus. Vamos orar. Feche seus olhos. Curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em tua presença. Eu te entrego a minha vida, o meu coração, com tudo que sou e tudo que tenho. Te entrego a minha família, te entrego os meus filhos, te entrego todas as coisas em meu viver. Te entrego minhas dificuldades, meus problemas, meus questionamentos, te entrego o meu coração. Entra na minha vida e satisfaz o meu coração com a tua doce presença. Em nome de Jesus. Oramos, Senhor, por aqueles que nos assistem e precisam de uma bênção especial. Precisam de cura. Sejam curados agora todos os enfermos. Precisam de libertação. Sejam libertos todos os oprimidos do diabo. Oprimidos pela droga, pela bebida, pelo pecado. Sejam libertos para a tua glória. Oramos por aqueles que estão passando por dificuldades, uma necessidade financeira, a falta de emprego. Traz a tua resposta hoje, agora, para o louvor do teu nome. Oramos para que cada família, em cada lar, esteja a tua doce presença. Esteja o Senhor guiando e cuidando da família e dos filhos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.